Famílias em Porto Seguro estão hoje desfrutando de geladeiras novinhas em folha. A iniciativa é da Coelba com o apoio da Prefeitura Municipal. Para ser atendida no turno da tarde, Luzimeire chegou às 4 horas da manhã. Depois de 10 anos de uso, ela consegue fazer a substituição das suas geladeiras velhas por novas. Eu sou assalariada e tenho outros compromissos a assumir. Talvez mais tarde iria economizar para ter uma nova. Mas agora no momento eu não teria oportunidade se não fosse o programa. Outras centenas de famílias de baixa renda também foram beneficiadas pelo programa, que tem como objetivo reduzir o consumo de energia. Enquanto as geladeiras mais antigas são responsáveis por até 70% do consumo, a nova geladeira de 252 litros consome 23,7 kW por mês, o equivalente a R$ 6,00 na conta de energia. Assim, as despesas das famílias serão reduzidas e os consumidores poderão pagar suas contas em dias. Aí vai ser bem melhor, porque eu ainda estou bem mora de aluguel, né? Aí o lançamento fica pesado. Vai economizar bastante. A geladeira velha estava gastando R$ 90, R$ 110, R$ 120, R$ 120, tudo isso a gente estava gastando. Enquanto muita gente esperava o novo eletrodoméstico, outros aproveitavam para faturar um dinheiro extra. É o caso de Gilson Fernandes, que usou seu carro para fazer frete. Faz parte, né? Da vida da gente. Ajuda. Ajuda o orçamento. As bebidas que Sidneya está vendendo foram geladas na nova geladeira. Ela viu na fila uma possibilidade de vender salgados e faturar. E como é que está a nova geladeira em casa? Está bem, já liguei, já está lá gelando. Inaugurei ontem. Está uma beleza lá. Em três dias foram entregues 644 novas geladeiras às famílias de baixa renda aqui de Porto Seguro. Já as velhas geladeiras terão como destino a reciclagem. O dinheiro arrecadado será revestido em novos projetos sociais. O dinheiro arrecadado será revestido em novos projetos sociais. O dinheiro arrecadado será revestido em novos projetos sociais.